Põe exclusivo só aqui no Alterosa Alerta, você acompanha, você se lembra, claro, da chacina de Neves, onde morreu o pequeno Heitor, a premia dele, a Liza e o Felipe Meleze, pai do Heitor, que seria o alvo dos tiros, foi pipoco pra todo lado, daqui a pouco você vai ouvir o que por si só já é um tapa na cara da sociedade, né, porque de dentro da cadeia, atrás das grades, Paulinho Satã, apontado pela polícia civil como um dos mandantes, ele participou de uma espécie de tribunal do crime aí, né, o mundo do crime chamou ele nas ideias, o mundo do crime falou assim, Paulinho, Paulinho Satã, se explique sobre esse crime, porque nem o crime aceita a morte de criança, e aí ele deu a versão dele dos fatos, ali num grupo onde só tem pila da pesada, e nós tivemos acesso exclusivo a esse áudio, confere só um trechinho. Todo momento, irmão, eu pedi os meninos pra não fazer besteira, não teve aval meu pra entrar lá e dar atire na criança. É, o Paulinho Satã teve que se explicar, viu? Agora, gente, enquanto isso, eu já quero ouvir sua opinião na live aqui. Você vai na Praça 7, você vai na Afonso Pena, você vai na Cristiano Machado, no Antônio Carlos, o celular não pega. Muitas vezes não pega nem com reza brava a internet. Os caras atrás das grades, lá na Nelsugria, em Nova Contagem, onde não deveria pegar de jeito nenhum, mandando zap, fazendo reunião online, fazendo conferência. Uá! Que que é isso, meus amigos? Doideira! Tá tudo de cabeça pra baixo, ué? Que que é isso? Daqui a pouquinho, então, vamos aprofundar. Você vai acompanhar esses áudios, trechos inéditos, só aqui no Alterosa Alerta, tá? Pode rodar por aí. Por isso que eu falo, sossega o seu dedinho nervoso. Sossega o seu dedinho nervoso aqui, na Alterosa, que você vai acompanhar tudo. Olha, meus amigos, para tudo, o Brasil inteiro. O Brasil inteiro está chocado com um crime hediondo, asqueroso. O sequestro de uma bebezinha, uma recém-nascida aqui em Minas, no Hospital Iuberlândia. A família ficou desesperada, rapidamente a polícia foi acionada. As imagens de uma mulher saindo com a bebezinha. Essas imagens estão chocando o país. Vamos ouvir um pouquinho do que o pai da criança falou. Como médica, bem articulada, falando bem. Catou a menina, falou que ia levar para a sala ao lado lá, só para dar o leitinho para ela, porque ela estava com fome. No que ela voltou, ela falou para mim, não, a outra enfermeira já está trazendo ela. Gente, imagina esse pai, né? A criança é um sonho da família, né? Tão esperada, tão aguardada. Chega uma mulher vestida de médico, sai de fininho, levando o neném. Mas a casa caiu, gente! É, daqui a pouco a cobertura completa, o caso que está parando no Brasil. A mulher... Não é que ela é médica mesmo, gente? Uépa! Ué, o que é isso? O que é isso? Eu achei que era uma larápia se vestindo de médica, se passando por médica. É médica mesmo. Doideira! Daqui a pouquinho todos os detalhes. Cruzcredo, macacos, mimodos, roubando o neném. Roubando o neném, doutora. O que será isso, hein? Algum esquema? Porque a gente não pode desacreditar de nada. Algum esquema de venda de bebês, de tráfico humano, até de órgãos? Ou é problema psiquiátrico? Né? A médica está doidona, não pode ter filho, sei lá, e aí quis pegar o neném. Não sei. Daqui a pouquinho nós vamos aprofundar na cobertura. Uai, o que é isso, doutora? Sua casa caiu, doutora. Roubando o neném? Sequestrando o neném? Aí não, mil vezes não. Então, alterosa alerta, quente incinerando hoje. Cadê o Giroflex, meus amigos? Olha, nós estamos acompanhando, desde o dia dos fatos, a chacina de Ribeirão das Neves. Foi o primeiro da imprensa a chegar no local, né? Bandidos fortemente armados invadiram a festa infantil, num espaço de festas. meteram o pipoco pra todo lado, aço, deitaram o aço. Nós temos algumas imagens do caso, né? É o caso que parou o Brasil. Ali o pequeno Heitor tinha um futuro brilhante como jogador de futebol. A Laysa, prima dele, de 11 anos. E o Felipe Meleze, pai do Heitor, tio da Laysa, e o alvo. Ele era o alvo dos assassinos. Era o alvo desses tiros. Só que os bandidos não pararam por aí, né? Mataram, sim, Felipe Meleze. Mataram ele. Treta de tráfico de drogas. Mas foram metendo pipoco pra todo lado, né? E nessa... Aí, esse vídeo nós trouxemos em primeira mão também, no Alterosa Alerta, o vídeo deles fazendo o reconhecimento do terreno, passando de carro na frente do espaço infantil. E no vídeo ele fala, não, véi, tá cheio de criança. Né? Eles falaram. Então, eles sabiam. Sabiam que no local tinham crianças, né? Sabiam que o local era uma festa infantil. Ali o Heitor, pouco antes de, infelizmente, falecer, né? Soprando o bolinho. Era uma festa infantil inocente. Pois bem, esse é o Iago. É um dos atiradores. Ele ficou ferido. Esses são os cinco foragidos. Os cinco que ainda estão na rua. E um dos mandantes é o vulgo Paulinho Satã, de 40 anos. Né? O Paulinho Satã, envolvidados com o mundo do crime. Originalmente, era da região do Morro Alto. Depois foi pra região da Joana Dark, no Barreiro. Né? E ele já estava preso. A casa caiu pra ele em 2023. Ele já estava preso. E segundo a Polícia Civil e o Ministério Público, atrás das grades, ele participou, né? Do planejamento desse assassinato. E é um dos mandantes. É apontado como um dos mandantes. Pois bem, né, meus amigos? Vocês sabem que o mundo do crime não aceita morte de criança. Ninguém aceita. Nem os pilas aceitam. E aí? O Paulinho Satã foi chamado nas ideias. O que é isso? Né? É como o mundo do crime fala pra convocar o cara. Fala assim, aqui. Se explique. Você, por favor, se explique. Porque nós não estamos nada felizes com isso. E aí, num esforço de jornalismo investigativo, reportagem investigativa, aqui, com total exclusividade, você vai acompanhar essa espécie de tribunal do crime, ao qual ele passou, dentro da cadeia, por via de celulares, pelo WhatsApp, ele dá a versão dele dos fatos. Primeiro, né? Primeiro, vamos acompanhar ele se apresentando, aí o Paulinho Satã, e negando que tem autorizado aí a morte das crianças. Todo momento, irmão, eu pedi os meninos pra não fazer besteira, pra não entrar lá, porque tinha criança. Eu tô com os manos aqui, que presenciou. As minhas provas, irmão, é a minha palavra, a qual eu posso passar pra vocês. É, meus amigos, então você viu ali, né? Nesse primeiro momento, ele falou, eu tô aqui, sou sujeito homem, a minha prova são minhas palavras. Aí, na segunda parte aqui, o Paulinho Satã, né? Ele que, como eu disse, originalmente é do Morro Alto, mas estava lá na Joana Dark, ligações ali, né? Com o mundo do crime da Joana Dark, com o vulgo Rael, é um cara da pesada, o Paulinho Satã. Nessa segunda parte, né? De acordo com a polícia civil, com a investigação, são seis mandantes. Os cinco que estão foragidos, né? Principalmente os irmãos Alemão e Berola, e o Paulinho Satã. Eles fizeram uma aliança pra matar o Felipe Melezi, e de acordo com a investigação, esse assassinato é pra selar a volta de Paulinho Satã para o tráfico da região do Morro Alto. Nessa segunda parte aqui, o Paulinho Satã fala justamente sobre essa aliança, sobre essa relação com o Alemão e o Berola, que são esses dois irmãos. Vamos conferir. Nunca teve essas ideias, nessa visão aí, nem que eu não tinha nem telefone do Berola e nem do Alemão, nem de ninguém. O único telefone que eu tinha é do Biscoito. Irmão, a minha, tipo assim, por causa de que eu se apresentei nessas ideias perante o crime, passando a visão do que aconteceu, por causa que o Alemão, o Berola, os caras, estavam indo pra cima deles, irmão. aonde que eu fiz o quê? Tive que apresentar o que o menino que tava na parada, o Iago, era um menino que corria comigo, certo? Então, tipo assim, meus manos, eu tenho a total consciência que tinha criança lá, estou passando a visão pra todos, na transparência, aonde eu tô aqui, meu mano. Se eu, tipo assim, se eu mentir, o crime vai cobrar de mim. Ele sabe, né, que se ele mentir, o crime cobrar. O crime vai cobrar. O crime, meus amigos, por mais, né, a gente sabe que o mundo do crime não presta, né, é hediondo, até eles têm o código de ética. Matar criança não é aceito nem no mundo do crime. Então, nesse áudio, ele fala o quê? Ele nega ter, né, é a versão dele, né, ele nega ter conversado com o Alemão e o Berola sobre o crime. Ele afirma que só tinha o telefone do Agnes, que é o vulgo biscoito, que, de acordo com as investigações, é um dos atiradores. O outro atirador é justamente o Iago, que ele cita aí, né, e ele fala que sabia, sim, que tinha criança. Na versão do Paulinho e Satã, ele queria matar o Meleze, mas não queria que o ataque fosse feito com as crianças. É a versão dele aí perante o tribunal do crime. Vamos acompanhar, então, meus amigos, agora, né, nesse novo trecho, estudo exclusivo, tá? Só aqui no Alterosa Alerta, você acompanha. Ele falando porque o Iago foram dois atiradores, né, o biscoito, que vocês viram agora, e o Iago, que foi baleado. Foi baleado na cena ali, no fogo amigo, de acordo com a polícia civil. E ele fala aí sobre o momento de socorro a esse atirador, ao Iago. Esse Iago, que, inclusive, está preso, está atrás das grades também, é um dos presos dessa história. Vamos conferir. Os mano que estava socorrendo o Iago mandou as ideias, irmão. Opa, opa, aí, atende aí. O GTA falou, Zé, está te chamando aqui. Eu vim e atendi as ideias, irmão. Opa, e aí, Zé? Ó, Zé, é o seguinte, o menino morreu, o menino morreu, mas o Iago tomou tiro. Eu falei, espera aí, vamos ver o que a gente faz. Os mano que estava perante a linha também passou a visão arrumar um jeito de socorrer ele, levar ele para o hospital. Olha, gente, é chocante, né? Fala a verdade, é chocante, porque o cara traz as grades fazendo uma reunião com o mundo do crime, né? Nesse grupo, segundo as nossas fontes, só tem cabeção do mundo do crime, só os pilas da pesada. E ele fala, o menino morreu. O que ele está falando ali? Que o Felipe Melezi tinha sido assassinado, que era o alvo. mas o Iago ficou ferido. O Iago é o soldado dele, o guerreiro dele, é o braço dele nas ruas. Aí ele fala, pera lá que eu vou pensar o que fazer aqui. Como se atrás das gasas ele pudesse fazer muita coisa, né? E aí ele fala, não, então vamos socorrer o cara. Claro, né, gente? Claro que eles iam socorrer o cara, né? Mas enfim, né? Para vocês verem, este é o Iago. Olha só, essa foto, inclusive, pouco após o crime, né? No momento que ele ainda estava ferido, ele foi baleado na própria cena da chacina, né? Eles meteram pipoco para todo lado e já voltou a polícia civil daquele jeito tão louco que o próprio biscoito aí teria acertado o Iago, né? Essas são as informações oficiais da investigação. Então, ele fala ali que, você vê, na cadeia, a galera ligando, ele, como é que é? O Iago foi baleado? Socorre ele, socorre ele agora. Gente, é um tapa na nossa cara, né? Fala a verdade. Isso aí, é um tapa na nossa cara. Aqui na rua, a gente não consegue falar no celular. Você não consegue mandar um áudio no zap, né? Muitas vezes. E os caras ali, comandando, fazendo a cadeia o verdadeiro escritório do crime. Agora, nessa última parte aqui, meus amigos, desse material investigativo exclusivo aqui do Alterosa Alerta, você acompanha Paulinho e Satã mais uma vez, né? reafirmando a versão dele que ele não sabia que não autorizou o ataque às crianças. Vamos conferir. Eu já não estava mais na visão, irmão. Não teve aval meu para entrar lá e dar atirem na criança. Eu não consegui buscar o carro. Não consegui. Eu saí, abandonei a visão, irmão. Sabe por causa de quê? Que não tem mais essas ideias a qual eu mandei os mandos embora? Por que que não tem mais? Por causa... Que quando rolou esse BO todo aí, os botas começou a vir aqui e pular? Nós foi, desfez o telefone, abandonou e desfez. Gente, depois vamos ouvir o final desse trecho de novo? Ele fala, depois que deu esse BO todo, os botas invadiu a cela e desfez o celular. Os botas, que eles falam, é a polícia penal. Vamos ouvir de novo esse trecho? E vai mandando sua opinião aqui, né? Sobre toda essa situação, o cara atrás das grades, um verdadeiro escritório do crime, o celular. Cadê o bloqueador de celular? Alô, Sejuspe, alô, governo de Minas? Será que é pedir demais? Vamos ouvir de novo esse trecho aí, porque é muito importante esse momento que ele fala que os botas invadiram a cela. Vamos conferir. mais na visão, irmão. Não teve aval meu para entrar lá e dar atirar na criança. Eu não consegui buscar o carro, não consegui, eu saí, abandonei a visão, irmão. Sabe por causa de quê? Que não tem mais essas ideias a qual eu mandei os mano embora? Por que que não tem mais? Por causa que quando rolou esse BO todo aí, os botas começaram a vir aqui e pular, nós fomos e desfez o telefone, abandonou e desfez. Ou seja, meus amigos, é o poste urinando no cachorro, né? É a completa inversão de valores. Ele fala que não tem a prova que ele mandou os caras saírem, porque ele teve que julgar o celular, né? Provavelmente joga na janela, porque os bota, os bota na gíria é a polícia penal. A polícia penal entrou na cela, óbvio, atrás do celular. Tá aqui o MC Dante. Renato, o cara tá preso, tá com o celular. Pois é, meu irmão, é um tapa em nossa cara. O Leonardo BHMG, esse país nosso aqui não é pra Amador, não. Verdade, irmão. É um país que, eu vou te falar, é um país feito pra dar errado, porque o cara tá preso. É uma liderança do crime organizado. Você prende ele pra que ele pague pelos seus crimes, né? A casa caiu, e pra que ele fique isolado. Aí o que que acontece? O cara fica mais forte, porque ele tem lá comidinha, segurança, porque ninguém vai matar ele dentro da cadeia, e pode ficar mandando ordens pros seus ordenados o dia inteiro, pros seus soldados, pros seus guerreiros nas ruas. Então fica bom demais, né? Ué, verdade é essa. Tem visita íntima toda semana. Alisson, Carlos, o Renatão, esse Paulinho Satã aí tá bem enrolado aí, Tá bem enrolado. É, ele deu a versão dele aí pro tribunal do crime. A sentença, só Deus sabe, né? E eu não quero nem saber também que esse tribunal eu tô correndo dele. De Ferreira, ô Renatão, esse país aqui, os bandidos fazem a festa, covardes. Pois é, gente, tá tudo errado. Ana Carolina também indignada, tá aí, Nara. É, o Renatão, ele falou pra parar o plano porque se tinha criança. Pois é, é a versão dele dos fatos que ele teria mandado abortar a missão. Mas aquele vídeo, né, que mostram eles circulando, mostram que eles sabiam, sim, que tinha criança e que eles informaram no celular. Ó, velho, tá cheio de criança aqui. É, meus amigos, o inquérito já foi concluído. Vamos botar os cinco foragidos na tela aí porque esses cinco ainda tem que ser presos, né? Eles ainda estão nas ruas. São apontados pela Polícia Civil, pelo Ministério Público como mandantes e participantes da chacina, né? Então, se você tem qualquer informação, ligue no Disque Denúncias 181 pra gente fazer a casa cair. E, pelo amor de Deus, né? Será que um dia vai ter um bloqueador de celular nos presídios de Minas? O presídio federal não funciona o celular. Por que que aqui em Minas tem que funcionar? Ué, é pedir demais? Ah, mas é caro, a tecnologia ficou obsoleta. Então, vamos alugar, ué. Vamos alugar uma vez por ano pra ir renovando a tecnologia. Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus. Pode ir mandando a sua opinião aqui no Alterosa Alerta. Furo de reportagem. Você só acompanha aqui no programa mais quente da televisão brasileira. Vamos falar de coisa boa.